Oi, 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 minha gente boa aí do meu canal, como é que está a vida por aí, tá boa? Aqui tá bom, começou a chover, olha, eu estou aqui mostrando a minha unha que quebrou, mas ela não quebrou assim, porque tá fraca, sabe? Foi porque eu andei e tô descuidada com elas, tá? Desse tamanho, foi essa aqui que quebrou, aí eu peguei e mudei o formato, delas, ó, tudinho, cortei quadradinho, pra poder acompanhar, né, aqui quebrou. Aí eu cortei, dei uma esfregadinha com esse lado aqui, ó, que não é muito abrasivo, só pra tirar um pouco amarelado. E eu vou deixar de usar as bases amarelo um tempo, pra ver se elas ficam branquinhas. Eu tenho várias bases aqui, que são assim, ó, leitosa, desse jeito aqui, ó. E umas clarinhas. Pois é, aí a unha quebrou. Agora eu vou tratar delas novamente pra crescerem saudáveis, né, irmão? Primeiro foi no gato, foi tanger o gato. O gatinho aqui da minha filha, hein? Essa daqui parece que é um pouco amarela, ó. Aí depois foi na bacia de roupa, que eu não tenho máquina pra me lavar, viu? Eu lavo roupa na mão mesmo. Olha aí, ó, essa daqui, ó, vou passar ela. Base niveladora fortificante. Aí eu vou deixar de usar as bases amarelas um tempo, pra ver se é isso que tá amarelando minhas minhas. Porque eu sempre passei esmalte por cima da base, nunca passei só o esmalte. Aí minha unha tava redonda e bem grandinha já. Aí como quebrou essa, aí eu resolvi cortar tudo. Diminuir o tamanho. E não se esqueça, viu, de dar o like aí e se inscrever nesse canal, velho, aqui de guerra. Tá bom? Então, primeiro eu vou passar um tônico, né, um cero fortalecedor da Anitta. Eu passo só um pinguinho, que é pra poder não precisar tirar, que ele nem é oleoso mesmo. Então tá aqui, ó, acabei de passar. E eu não mostrei eu cortando e nem cerrando, nem limpando elas aqui por cima, por causa do celular que já tá lotado aqui de vídeo. Aí eu resolvi mostrar logo, foi eu fazendo uma esmaltação. Vou fazer um... O meu marmorizado, viu? Com duas unhas aqui. Olha como ficou curtinha mesmo, quebrou na carne, ficou até doendo aqui no meio. Mas daqui a duas semanas ela já tá grandinha. Olha como ficou curtinha mesmo. E aí E aí E aí E aí Vou esperar dar uma secadinha para dar a segunda camada viu. Vou testar duas táticas que é para passar duas camadas da esmaltação, duas camadas de base e a outra é não usar a base amarelada para descobrir se limpa mesmo as minhas unhas. Sem contar que é teste né para verem também. Eu gosto de passar assim por dentro para proteger a unha também. Eu recebi uma dica de uma inscrita dizendo para mim limpar as unhas que estavam amareladas. Eu nunca tinha feito esse negócio, não deu. Mas no vídeo as unhas amareladas eu acho feia, me incomodou. Então eu vou fazer esse teste aqui e lá uma vez se eu quiser usar uma base somente né, ela não esteja amarelada. Porque se tiver não adianta passar só a base que vai ficar feia a unha amarelada. E agora esperar secar para começar viu. E por normalizado vou usar essas quatro cores aqui. Eita derrubou, pegadinha. Viu? Essas quatro cores aqui ó. Vou botar um pinguinho do granulado rosê. Primeiro eu vou fazer nessas duas aqui que é para ir secando logo. E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Fiz um mais escurinho, um menos branco e um mais clarinho com um mais branco. Botei bastante, chega até escorreu aqui. Só é ruim porque tem que fazer muita palitação. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora eu vou esperar secar bem sequinho, viu? Terminar a palitação e voltar. Agora eu vou pra segunda mão, ó. Aqui do verdinho. Só pra acabar mesmo, eu vou fechar aqui, que ele é ótimo esses motos. Pra cobrir. Deixa eu selar aqui. Tchau. 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 não vou passar, porque já botei glitter aqui, vou passar só o extra brilho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, acabei aqui, ó, passar o extra brilho, agora eu vou passar esse óleo secante aqui, ó. Que na verdade não é um óleo, é uma aguinha secante da Bela Brasília. Eu nem gosto daqueles óleos, porque eles ficam muito melados, sei lá. Esse daqui dou só uma pingadinha assim, ó. Então, acabei. Acabei, pedindo o que vocês acharam do formato das unhas. O tamanho eu resolvi diminuir, pra poder acompanhar que quebrou, ó. Esse verde é maravilhoso, eu ainda não tinha usado ele, primeira vez que eu tô usando aqui, ó. Então, gente, hoje foi isso, ó. Mudei o formato, cortei as unhas. E fiz essa esmaltação aqui, ó. Marmorizada. Obrigada por ter assistido. Dê o like, se inscreva. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.